Boa noite, está começando o J mais ABC comigo, Gabriel, ainda cobrindo as férias do Roberto, que está lá na Europa, curtindo muito a sua viagem, conhecendo novos países, novos lugares, hoje com o meu grande amigo Gil Latoreira. Gil? Muito obrigado. Tudo bem? Como vai, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Só que está começando o Esporte Mais, o J mais começou há pouco e terminou. E aviso que daqui a pouquinho nós teremos um plantão exclusivo com a repórter Gabi Tricânico lá do estúdio do J mais, com as últimas notícias dos acontecimentos aqui da região. Mas aqui é Esporte Mais. Quem estava falando do J mais aqui, eu fiquei com isso na cabeça. Mas tudo bem, o Esporte Mais, como o Gil disse, está começando. E para começar a gente vai falar do clássico da rodada, mas antes as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, quem vence o derby? Corinthians ou Palmeiras? O Corinthians jogando em casa. Palmeiras como o melhor visitante do Brasil. Quem vence esse derby? E a gente, só nesse final de semana, só nessa sexta-feira, exclusivo, uma pergunta número dois. Quem vence o outro derby, o derby regional entre Mauáense e Mauá? A gente vai começar falando disso. Você responde no nosso e-mail esporte mais arroba tvmaisabc.com.br ou quem está assistindo no Facebook, facebook.com barra tvmaisabc. Vamos começar, Gil. O pessoal postou no Instagram, nas suas contas dos times, duas fotos divulgando esse jogo que vai ser o primeiro derby regional aqui da região. A gente tem as fotos dos dois Instagrams, de o pessoal colocar para a gente. Para a gente poder acompanhar. Primeiro aí o do Mauá, primeiro derby da cidade, Mauáense e Mauá Futebol Clube. A segunda foto do Grêmio Mauáense postou no Instagram com o logo de uma das torcidas organizadas, Mauá Loqueiros. Como é que chama? Mauá Loqueiros. Mauá Loqueiros. Deve ser uma gente boa para vir ali. Só gente boa. Sábado, dia 12, às 3 horas da tarde. O Luquinha vai estar lá cobrindo esse jogo para a gente. A gente vai trazer aqui na segunda-feira. Que bacana, hein? Eu queria que você falasse para começar desse jogo, porque é o primeiro derby da cidade. Um jogo importante. Importante isso. Pode ajudar o Mauáense a crescer na tabela. Curiosamente, você teve com o auxiliar técnico. Exatamente. Aqui, ele falou da importância desse jogo, das equipes. Uma é líder, a outra está na quarta, sexta posição. E é muito importante para as duas equipes um resultado positivo. Existe toda aquela tensão normal do primeiro derby regional. Existe a pressão de manter a liderança. Existe a pressão de conseguir uma melhor colocação. Então, a dúvida era, na ocasião, como fazer uma pré-eleção para os jogadores, para que eles conseguissem entender a importância do jogo, mas sem sobrecarregar os meninos com tal responsabilidade. E o Grêmio Mauense, inclusive, tem dois desfalques. Os dois zagueiros titulares serão desfalques nesse jogo. Então, o Grêmio Mauense precisa da vitória e tem dois desfalques importantes. Então, vai ser um jogo legal, vai ser bacana de assistir. Você, morador de Mauá ou do ABC, vai lá prestigiar. O ingresso é baratinho. É o primeiro clássico da região. Muito importante você. Só para complementar, o Luquinha vai estar lá fazendo toda a cobertura para que no Esporte Mais de segunda-feira vocês tenham todo o resultado, o resumo do jogo e tudo mais. Ele até fez uma chamadinha, mas muito nervoso. A gente resolveu deixar, porque você vai conhecer o trabalho dele na segunda-feira, um pouco mais calmo. Mas ele é um ótimo profissional, escreve muito bem. Aliás, você pode entrar no nosso portal tvmaisabc.com.br. Na coluna esportiva, o Luquinha sempre coloca gráficos fantásticos e notas imperdíveis. Então, fica o convite. Quem não for assistir a partida, na segunda-feira terá um resumo aqui feito pelo Luquinha. Exatamente. E para começar falando dos times da capital, a gente vai falar do Corinthians, que jogou ontem contra o Vitória, o primeiro jogo da Copa do Brasil. A gente tem os gols para rodar e o Gil, junto comigo, comentar sobre esses gols. O Romero fez dois gols, o maior artilheiro da história da Arena. A Arena que completou ontem quatro anos de existência. Quatro anos. Vale lembrar que a Arena foi a função da construção da Arena, era para a Copa do Mundo, como foi a abertura da Copa do Mundo. E aí, o Corinthians ontem mostrou o seu maior artilheiro. Está aí a pressão. Primeiro gol do Maicon. Primeiro gol do Maicon. A mania dos goleiros de rebater para dentro da área. Isso é um problema do goleiro. Esse é um grande problema dos goleiros brasileiros que rebatem aí. Inclusive, as rádios, a gente estava acompanhando, falava dessa falha, lembra? Falava da falha do goleiro e tudo mais. E aí, o Corinthians, com a pressão da torcida, com todo mundo ali acompanhando e tal, foi lá na segunda, o Jadson lançou uma boa bola para o Romero, olha lá, tirou. Estava impedido o Romero, inclusive. Não importa. E o que vale é o gol. E o que se dane, está impedido. E aí, valeu o gol, que é o importante, olha lá. Romero recebeu, bateu o goleirão, se redimiu, mas na volta não teve jeito. Na segunda, ele também espalmou no terceiro gol. Mas aí, ele espalmou para fora da área. Só que o erro vem aí, que ele sai no meio. Então, aí não volta. Entendeu? Pega no contrapé, entendeu? Realmente, a gente estava ouvindo a rádio. A transmissão, é. Nesse momento. Olha lá, ali não tem jeito. E aí, falaram que o goleiro falhou realmente e realmente falhou nos dois gols. Duas, eu acho que foram duas falhas fantásticas. E aí, o gol do André Lima. Do André Lima, o Cássio ficou bravo. Não, o André Lima está com 84 anos, pensando em parar, né? Está ali, a gente não viu a cara dele, mas ele já está meio idoso. Ele está meio idoso. O André Lima, que jogou no São Paulo, jogou em grandes times do Brasil. E agora está no Vitória, fazendo seus gols. Está um pouquinho acima do peso. É, mas é o que vale. O Corinthians passou, empatou 0x0, ganhou de 3x1. Então, está aguardando agora o sorteio dos próximos adversários, para que ele possa entender. Tem os segundos jogos de outros times. Por exemplo, o Palmeiras ainda faz o segundo jogo contra o América Mineiro. O Santos também faz o segundo jogo. Por isso que ele aguarda o sorteio. Exatamente. Precisa ter esses jogos. Após esses jogos, eles vão fazer os sorteios. Aí já não é mais confronto de chave. Sorteio mesmo. Pode dar aí um Corinthians e Palmeiras. Logo de cara na temporada final. Que beleza. Falando do Santos, que também já começou com o pé direito ontem na Copa do Brasil. Santos e Luverdense. A gente tem os gols aí também. O Gabigol fez três gols, voltou a marcar, desencantou. Foi uma sapatada do Santos na Luverdense. E o Santos começou perdendo. O clima lá na Baixada já não está muito bom. Imagina o Santos perde para o Luverdense em casa. Olha lá, para lá os gols. É, também foi uma falha. Todo mundo ficou, deixa que eu pego, deixa que eu toque. E aí, olha o que aconteceu. Na verdade, a Luverdense foi tirar uma onda. Tal, coisa e tal. Eu não sabia o tamanho da sapata que vinha na orelha deles. E o gol foi bem no começo. Olha lá, na verdade, foi uma falta cobrada. Todo mundo foi, ninguém encostou. E essa falta mata o goleiro. Mata, porque... O goleiro fica esperando, ninguém desvia a bola. Ninguém tocou, ela bateu no chão e foi para lá. Aí começou a reação do Santos. Começou o show do Gabigol. O primeiro gol, cruzamento do Vitor Ferraz, que inclusive voltou a ser titular do Santos. Estava jogando o Daniel Guedes, mas... Isso. Depois da sapatada que tomou do Grêmio no final de semana, 5x1. Tiveu algumas reformulações no time do Santos. Esse primeiro gol do Gabigol na partida foi depois de muito tempo sem marcar, né? Sim. Tá aí, ó. Aí meteu de letra. Aí o segundo ele extrapolou. O jogo virou 1x1. Então, a reação foi no segundo tempo. O que me chamou a atenção foi que o time do Luverdense não tinha a perna para segurar os jogadores do Santos. Não. Aí, ó. Essa bola mostrou bem. O terceiro gol mostrou bem. Aí o Gabigol fez o segundo e aí o terceiro gol, que foi o de letra que você estava falando. É, ele meteu... É, esse aí, ó. Esse aí ele põe de letra, ó. Mais uma jogada do Vitor Ferraz, que fez mais uma jogada pela direita, voltando a ser titular. Jogada de craque, né? É legal ver um gol desse, porque ele tem visão realmente de tudo que está acontecendo e aí não teve jeito. Meteu um calcanhar ali, legal, né? Tirando o goleiro. O último gol do Yuri Alberto tem 17 anos só. Começou agora no time principal do Santos. Já fez o seu gol. O Santos tem essa mania de revelar bons jogadores. No time atual do Santos, no elenco atual do Santos, tem o Rodrigo que já mostrou que vai ser um craque. Joga muita bola. Ele, inclusive, fez a jogada do segundo gol do Gabou. É um grande jogador. E o Santos revelando esses jogadores. É, o Santos tem essa fama. Tanto que é a molecada da vila, sempre foi os meninos da vila, né? Isso já, há muito tempo, revelou grandes jogadores. Robinho, o próprio Neymar. Quantos que foram revelados, todos vindo da base, lembrando que a base tem somente o Pepe cuidando dessa meninada. O Pepe é um dos maiores ídolos. O Pepe ensinou Pelé. Faz ideia se o homem sabe ou não sabe nada. Quem coordena é o Pepe. Então, pô, é fantástico a molecada da vila. Exatamente. Falando em molecada, quem vai ter, pode ter uma chance. Não é tão moleque assim, mas é bem mais novo. O Daniel Alves foi constatado hoje que ele tá fora da Copa do Mundo. Uma lesão que ele teve. A gente tem uma foto do momento da lesão que ele tá caído no chão, morrendo de dor. Tá lá. Foi uma lesão. Torção, né? Ele teve uma torção, só que o ligamento descolou do osso dele. Não é aquele rompimento normal do ligamento, que geralmente rompe e vira dois. Ele rompeu do osso, então ele desgrudou o ligamento do osso. É, o período de recuperação não permite o tempo pra ele jogar na Copa, até porque depois ele não estaria apto, a posição dele não permite que ele entre machucado. E o Tite jamais contaria com um jogador nessa condição numa Copa do Mundo, que é mata-mata, que a gente discutiu hoje. É um campeonato diferente. Não dá pra se recuperar ao longo do campeonato. Perdeu, dançou. É, tiro curto. E aí o que tá rolando aí na internet, o que provavelmente vai acontecer, são os substitutos do Daniel Alves. O substituto, a gente tem a foto dos dois aí, o substituto que tava vindo, tava sendo convocado, é o Fagner. O Fagner, é. Aí os dois, o Fagner e o Danilo. O Fagner tava sendo convocado com mais frequência do que o Danilo. Sim. Só que o Fagner também tá com uma lesão na coxa e o médico da seleção brasileira vai até domingo ver como está a condição do Fagner pra jogar, porque a convocação é segunda-feira. O Fagner, o Tite gosta muito do Fagner e tem chamado bastante. Só que o Fagner, vale lembrar, ele se contundiu batendo, não tomando pontapé. Ele bate muito o Fagner, ele bate demais. E aí é complicado. Ele tá com esse problema na coxa, tanto ele deu um rapa no camarada, ele ficou com um problema na coxa. Então é muito complicado. Agora, se for pela preferência do Tite, o Tite chama o Fagner. Agora, se tiver a orientação médica, ele vai mandar o Danilo pro lugar. E também o Danilo vinha sendo reserva, vinha não, ele é reserva no Manchester City, ele foi contratado do Real Madrid, porque ele já não tinha opção, ele não jogava no Real Madrid. Ele foi pro Manchester City pra tentar jogar, só que contrataram outro lateral, então ele virou reserva. Quando ele jogava, ele jogava improvisado na esquerda, então o Danilo, eu não sei se ele tem tanto espaço assim, porém fica entre esses dois. Fagner e Danilo. E antes de ir pro intervalo... Deixa eu perguntar, eu sou convidado hoje? Eu sou convidado hoje. Tem água? Não. Presente pra convidado? Não, não. Que beleza. Só queria saber isso. Pessoal, não tem água, não tem presente. Pessoal do Caravana, manda uma pizza pra gente, pelo amor de Deus. Manda três, porque tá toda a equipe operacional aqui, tem gente de plantão do jornalismo com fome, e eu que sou o convidado. Três. Mussarela, calabresa e o que vocês quiserem mandar. Caravana, manda uma pizza pra gente, por favor. Boa noite, Roberto. Boa noite você que assiste ao Esporte Mais e vai dando esse horário, oito e pouco da noite, bate aquela fome. Você que já conhece o buffet e o churrasco aqui da Caravana, Churrascaria e Pizzaria, tem que conhecer uma promoção super especial no rodízio de pizzas. Imagina aquela pizza quentinha, saindo do forno, a lenha com queijo derretendo. Pra você, aqui na Caravana, Churrascaria e Pizzaria, de domingo a sexta-feira, por apenas R$ 27,99 por pessoa. É super promoção, porque aos sábados o valor desse rodízio é R$ 36,99. Lembrando que tem também o jantar pro casal, é promoção super especial, R$ 65,00, só R$ 65,00 pelo buffet completo, mais churrasco e mais pizza do rodízio. E pra não ficar só falando, né, eu vou provar, porque eu não sou boba nem nada. O endereço do telefone tá na sua tela? Deixa eu ver se tá bom aqui. Hum, queijo fresquinho, derretendo, quentinho. É isso aí, Caravana, manda uma pizza pra gente, tô com fome, tô com muita fome, o Ju também tá com muita fome. Só que antes da gente ir pro intervalo, o Ju tem um recadinho do nosso departamento de jornalismo. Pois é, daqui a pouquinho a Gabi Tricânico vai lá do estúdio do J Mais a atualizar todas as informações sobre os últimos acontecimentos políticos aqui da região do Grande ABC. A Gabi trouxe em primeira mão notícias pra gente durante a exibição de hoje do J Mais ABC e ela está na redação agora atualizando as informações por meio de suas fontes e já já neste programa ela entra ao vivo do estúdio do J Mais, deixando você completamente atualizado em primeira mão com total exclusividade sobre os últimos acontecimentos aqui da região. É isso aí, quando a gente voltar a gente fala mais sobre o Derby Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras e conversa mais sobre futebol. Perfeito. Estamos de volta, queria falar pro Alan, que comentou no nosso Facebook. Sim, ele é aqui do ABC. Ele é aqui do ABC, falou pra gente falar do futsal no ABC. A gente tá preparando uma matéria pra semana que vem sobre o futsal do ABC, inclusive o Luca. Pode preparar isso aí pra gente, faz uma pesquisa. O Luca pode preparar isso pra gente, o Luca é muito bom nisso. Legal, ele deve ser admirador do futsal. Aliás, o futsal tem trazido uma grande galera aqui, não só aqui pro ABC, mas pra todos os lugares. Os jogos, os grandes clássicos do campeonato de futsal são fantásticos. Claro que quando você pega, por exemplo, o Carlos Barbosa, que é um grande time do Sul, dentre outros o próprio Corinthians, o próprio Palmeiras, são times de grande tradição no futsal brasileiro. Eu acho que vale a pena, realmente, a gente destacar as equipes aqui do ABC. O Luca vai preparar, viu, Alan? E aí você vai ter, nas edições da semana aqui, alguma matéria, alguma coisa mais profunda sobre o resumo do ABC. Exatamente. Agora, você falou de Palmeiras, Corinthians, esse final de semana vai ter o Derby. E eu queria que você comentasse... Eu? Sobre a... Claro. Você tá aqui convidado como comentarista. Pujo, convidado sem água, vamos relembrar. Mas o Palmeiras, fora de casa, a gente tem o último Derby na Arena Corinthians aqui, que o Borja fez o gol, o Palmeiras ganhou, só que depois acabou perdendo em casa e não foi campeão do Campeonato Paulista. Enquanto roda as imagens... Eu acho muito interessante essa questão do Derby, porque, por incrível que pareça, nesse caso, olha, estavam jogando na Arena Corinthians e o Palmeiras foi lá no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e venceu o Corinthians com mais de 44 mil torcedores. Então, levou o primeiro jogo, então, levou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Curiosamente, depois, o Corinthians foi lá no Allianz Parque e venceu o Palmeiras, teve toda aquela polêmica e se consagrou campeão paulista. Mas a história do Derby, nessa nova versão de Arena Corinthians e Allianz Parque, tem essa questão interessante. O Palmeiras ganha na Arena e o Corinthians ganha no Allianz, não é? Tem essa inversão, as equipes não conseguem jogar bem em casa quando recebem esses adversários. Então, segundo a tradição, pode ser que o Corinthians tenha um grande trabalho pela frente e possa até perder. Tem o dado que você falou, o Palmeiras é o maior vencedor como visitante do Brasil. E o terceiro maior do mundo. Então, esse é outro ponto de preocupação para o Carilli, porque o Palmeiras tem uma proposta de jogo, quando joga fora, extremamente ofensiva. Mostrou isso contra o Atlético Paranaense, mostrou isso contra outros grandes times que enfrentou em casa com o apoio da torcida e, olha, ignorou, passou por cima e teve um ótimo resultado. Contra o Corinthians, jogando em casa, o Corinthians tem aquela obrigação de propor o jogo, o que o Corinthians não faz muito bem. O Corinthians é ótimo para esperar e resolver a questão. O Palmeiras tem um jeito diferente de jogar, ele vai para cima. Então, eu acho que... Com os jogadores que tem, não tem como ficar esperando o time adversário vir para cima. E o mais interessante é o seguinte, Plazinha, esse jogo já vai estar muito próximo do encerramento, da pausa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, por conta da Copa do Mundo. Portanto, o Palmeiras não vai entrar com aquela, é preciso colocar um time alternativo e nem o Corinthians. Então, vai ser um jogão de bola. Inclusive, a gente achava que o Corinthians e o Palmeiras iam jogar com times alternativos nesse meio de semana pela Copa do Brasil, já que não são campeonatos que eles dão tanta importância, mas mesmo assim, os dois times jogaram com o time completo. Mas entra aí a questão da grana. O Corinthians embolsou 3 milhões com essa vitória de ontem lá na Arena Corinthians. A Copa do Brasil está valendo mais a pena do que o próprio Campeonato Brasileiro financeiramente. Pela classificação, botou 3 milhões no caixa. Então, eles estão abrindo mão da Copa do Brasil. São mais de 20 milhões de reais em diferença do campeão de um para o outro. Isso. Mas, nesse final de semana, outros paulistas também vão jogar. A gente tem a tabela dos jogos, que mostra o jogo do São Paulo, mostra o jogo do Santos, o Palmeiras e o Corinthians. Você vai falar, é a tabela de classificação? É. Não, o dos jogos. Exatamente. Quinta rodada. Olha lá, o São Paulo vai enfrentar o Bahia. Fora de casa. Fora de casa. Exatamente. Tem Corinthians e Palmeiras também. E lembrando que você falou da pausa para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai, o Campeonato Brasileiro vai parar na 12ª rodada. Então, são mais seis rodadas ali para... Terminar o primeiro turno. Então, falta pouquíssimo. Olha a classificação. Essa é a classificação do campeonato. Flamengo é o líder, o Palmeiras é o segundo com oito pontos, Corinthians com sete. O Vasco tem um asterisco porque ele tem um jogo a menos. O Vasco e o Santos. O Vasco e o Santos. Foi um jogo que foi adiado porque eles fizeram uma bagunça aí na tabela. Depois vem Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense, Esporte, América de Minas, São Paulo. Virando a página com você agora, Plazinha. Atlético Paranaense vem na 11ª posição com cinco pontos. Botafogo Internacional, Cruzeiro Bahia e o Santos, que está com um jogo a menos também. Pouco ponto, hein? Três pontinhos só. Três pontos em três jogos, né? Três, quatro, né? São poucos. É, porque tem um a menos, é. Chapecoense, Ceará, Vitória e Paraná estão na zona de rebaixamento. Exatamente. Mas, puxa vida, cinco rodadas, não dá nem pra falar quem vai ser campeão ou quem pode rebaixar. Mas, eu acho que entre os, vai, os oito colocados ali estão os prováveis, prováveis melhores colocados do Brasileirão. E eu acho que o Santos deve entrar aí talvez no lugar do esporte. Mas, eu acho que é isso. O que falaram no começo da temporada entre Flamengo e Palmeiras, que seriam os principais candidatos ao título. O que está começando o campeonato mais ou menos assim. Antes da gente ir para o jornalismo, eu queria mostrar aqui um pessoal. Lá da Zona Leste me mandou essa camisa aqui. Da onde? Lá da Vila Matilde. Ah, é? O que é isso aí? É uma camisa... Uma camisa de futebol de Várzea. Ah, futebol. Várzea. Várzea é o melhor. É o melhor futebol do mundo. Aqui, nessa daqui? Como é que chama? Ou nessa daqui? Não sabe nem se posicionar. Chama Faló. Faló. O nome do time aí, ó. Faló, futebol, cerveja e pinga. Exatamente. Que beleza. Desde dois mil e... E desde dois mil e treze, enchendo o caco. Tá aí. A camisa é bonita. Os jogadores devem ser horríveis e todos uns bêbados. O cavalo, mostra aqui que é o melhor da camisa. Aí, ó. Você não prestigia o melhor da camisa. Que é aqui atrás, ó. Ainda mandaram com o meu nome. Então, o cara põe teu nome, põe tudo bonitinho, você não... O melhor da camisa, ele não mostra. Olha lá. Tá ali, ó. As costas. Cêbal, cerveja e pinga. Cês não usam o número. Cês usam o brasão. O que que é gapla? Gapla é meu... Gapla. Porque é Gabriel Plaza. Nossa, criativo, não? Obrigado. Tá aí que é a sua camisa. Mas, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte. O nosso plantão de jornalismo vai entrar agora com as últimas informações aqui do ABC sobre todos esses acontecimentos políticos. A jornalista Gabi Tricânico, ao longo dessa semana, em seu boletim, seu quadro único lá no J mais ABC, nos manteve muito bem informados. Mas hoje, quando ela participou do jornal, ainda muita coisa estava acontecendo e nós prometemos ao amigo telespectador que nós voltaríamos ao vivo ao longo da nossa programação para que ela deixasse você muito bem atualizado. Então, eu chamo agora a Gabi Tricânico, direto dos estúdios do J mais ABC, para nos deixar muito bem informados na noite dessa sexta-feira. Com você, Gabi. Oito, vinte horas e trinta minutos aqui no Grande ABC Paulista e até o momento não saiu a decisão... Três do desembargador Maurício Cato sobre a prisão do prefeito Átila Giacomucci e do secretário de governo João Gaspar. A gente apurou durante todo o dia, acompanhamos em paralelo com o advogado de defesa do caso, doutor Daniel Bialskis, e até o momento ainda não temos nenhuma informação oficial se o prefeito continua detido na sede da Polícia Federal na cidade de São Paulo ou se retorna para a cidade de Mauá. A gente continua apurando e voltamos com mais informações exclusivas a qualquer momento na programação da TV Mais ou também pelas redes sociais. Diz-se o seguinte, se a gente não conseguir voltar com o plantão ao vivo aqui durante a nossa programação, você acompanha o nosso portal tvmaisabc.com.br ou nosso Facebook tvmaisabc e a Gabi vai estar de plantão na nossa redação atualizando as últimas notícias com total exclusividade. Então se você quer se manter muito bem informado, tvmaisabc.com.br ou o nosso Facebook tvmaisabc.com.br. Não tem, mas o Gil volta semana que vem, a gente vai estar junto todas as sextas-feiras até o Roberto voltar. Então eu te espero semana que vem. Legal. Obrigado. Fechado. De verdade, tamo junto até mais. Valeu e pra vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, feliz dia das mães para esses marmanjos vagabundos que ficam nos assistindo e torcendo pelo bom futebol. Tchau. Tchau, até mais. Boa noite pessoal e bom final de semana e bom dia das mães. Vai, gra, como é que é? Gapá. Gapá, vai, ga, vai. Gapá, vai. Gapá, vai. Gapá. 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 Gapá.